Música Dá licença, você quer refrigeração? Opa! Fala aí, Sô de Boa, sou eu mesmo. O que? Orçamento, instalação? Não, meu amigo, eu vi nos grupos aí agora que você tá cobrando 400 reais numa instalação. Queria saber qual a proveniência desse teu material. Como é que você faz essa instalação? Como é que você consegue fazer uma instalação por 400 reais? Vamos lá, bater a planta agora. Deixa eu guardar aqui o prato que ia acabar na boia, tá ligado? Aqui o serviço é de procedência, de excelência, excelentíssima qualidade, como você vê, ó. Material de altíssima qualidade e com o fator preponderante que eu faço e gosto muito de falar com os clientes, que é o seguinte. É ecologia, sabe que, ó, tá ligado que a tecnologia hoje tá pedindo o quê? Tá pedindo ecologicamente correto e é o meu trabalho que eu faço, tá ligado? Mas esse teu material tem procedência? Tu aí com esse tubo de cobre todo soldado, um único esponjoso pra dois cobres. Como é que você consegue fazer isso? Você vende por 400 reais essa porcaria? Pô, sanguíbal, falando desse jeito aí, tu até me afeta emocionalmente, tá ligado? Se liga só na procedência. Esse negócio aí, cara, tem muito carinha aí na internet, youtubezinho famoso aí, que faz certos lances aí que é só pagar grana. Tá ligado que cai um cardzinho ali, aqueles para baguleira ali, para da way, que a gente não consegue pular, que gera uma grana pros caras. Então não acredito que o cara fala não, rapaz. Isso aqui, ó, olha só, eu vou te provar, te mostrar que aqui, ó, é de qualidade, procedência, aqui, ó. Eu tô seguindo o padrão do fabricante, aqui é a reoperação do sistema e você vai ver que, olha só, é de qualidade, meu irmão. Deixa os cabos, os cabos de interligação elétrica, tá caindo aqui, deixa eu jogar ali aqui do lado. Segura aí, meu irmão, maçarico. Sim, senhor. Maçarico, por favor. E olha só, aqui é no padrão, meu irmão, vou te mostrar aqui, ó, só pra você saber que não tem para não ir errado comigo, não. Ih, mano, pera aí, vai mostrar isso aí não, né? É uma pequena, ó, de malhazinha que caiu aqui, ó. Ih, rapaz, vou parar por aqui. Mas isso aqui, ó, tá ligado que isso aqui é uma casquinha de nada que não atrapalha nada no sistema, não, tá ligado? Que loucura é essa, meu amigo? Você tá doido? Olha o tanto de coisa saindo de dentro desse cobre aí, cara. Você vai acabar com o ar-condicionado do cliente? Você faz vácuo nas suas máquinas que você instala? Ô, irmão, olha aí. Agora, agora que eu mexo o cérebro com o meu emocional, é. Fiquei, fiquei gilado agora, mas só que o seguinte. Todo material tá aqui, ferramental de procedência, qualidade, eu tenho uma qualidade. Eu até que não fazia essa parada aí não, tá ligado? Mas só que alguns clientes aí já estão até perguntando. Então, o cliente aí, você faz vácuo, eu nem sabia que parada era essa aí. Mas eu fiz umas verificações, umas pesquisas aí no YouTube, né? Pulei a propaganda, é claro, com soubeixo, tá ligado? Não vou dar dinheiro pra esse cara, esse cara famosinho. Mas, ó, consegui isso aqui no ferro velho ali do lado da casa, ó. Ó, tranquilo, irmão. De boa. Aí, atinge tranquilamente. Outro dia eu fiz um vácuo aí no sistema aí. Chegou aí, ó. Cheguei aí a 20 PSI. E eu pensei, porra, esse bagulho aqui, ao invés de puxar, tá botando, meu irmão? O negócio é bom, obrigadoso. E aí, tô usando. Chegou? Meu amigo, eu fico imaginando isso. Se sua bomba de vácuo é desse jeito, se seu cobre é desse jeito, dois dentro de um único esponjoso, seu turbo-tocha dessa maneira, eu fico imaginando seu cabo PP como deve ser. Meu irmão, posso te jurar que isso aqui é de procedência, pelo menos não é de alumínio, e nem uns PP aí que eu ouço falar, tá ligado? E que tá dando problema a esse arto-sistema. Isso aqui é... Tem um lance aí que falam aí, recuperado, recuperado, regenerado, não sei que parada é essa, né? É, reoperado. É isso aí, reoperado. Esse reoperado não dá falha. Tem umas emendas aqui feitas no padrão, certo? Bem, peraí, 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 deu um BO aqui. Eu acho que o Clima Alpha misturou uns aqui que são de antena, mas não dá galho não, dá galho não. É garantido, garantia, meu irmão Toma, meu amigo, toma isso aqui de volta Pô, vou te falar, cara É por isso que o lance-mercado não vai pra frente Por causa de profissionais como você Nem o uniforme direito você tem Valeu, um abraço aí, sucesso, tá? Puxa merda, o cara me ofendeu, hein? Ainda bem, mas aí falou assim O lance-mercado, não é bem que eu trabalho na área residencial E o negócio é ganhar no volume Arrasta pra cima, sangue bom E o negócio é ganhar no volume